a tecnologia do local eu estou passando meus dias olha enfia a garrafa e reconhece já marca isso e aqui ó você vai receber no final por ter feito a devolução agora finaliza finalizou agora agora sai o seu bônus você vai trocar o caixa vai fazer suas comprinhas por mim é fácil